Salve, salve rapaziada do YouTube, quebra tudo, presente, tô de volta, mas primeiro, se você não for inscrito no canal, se inscreva galera, deixa o seu like bolado, me ajuda bastante a fazer a divulgação desse vídeo, salve, salve rapaziada do YouTube, quebra tudo novamente, tô de volta, galera, voltei de novo com mais um esquema do dia de sorte, pra tá ensinando pra vocês, tinha feito um vídeo anterior galera, aonde que jogava no dia de sorte, utilizando 31 dezenas, mas em 7 jogos, agora eu aumentei galera, 31 dezenas em 25 jogos, 5 grupos de 4 dezenas, e 5 grupos de 3 dezenas, beleza? Vou tá ensinando pra vocês, como fazer a montagem nos volantes, beleza galera? Lembrando a vocês, que aqui vai ser só um exemplo, depois vocês podem trocar a dezena de vocês, de suas preferências, beleza? Mas primeiro, deixa o seu like no vídeo, beleza? Compartilha esse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, e ajuda a compartilhar esse vídeo, que me ajuda bastante galera. E deixa o seu comentário, qual esquema que você quer ver aqui no canal, beleza? Que eu posso tá trazendo aqui pra vocês. E vamos lá galera, como vai ser um exemplo, aqui eu vou colocar dezenas como se fosse alinhatórias, beleza rapaziada? Depois vocês podem trocar as dezenas e colocar as de suas preferências. Então eu vou colocar aqui galera, vou começar aqui ó, vou começar aqui com o meu número 1, 2, 3, 4, 5, aí eu poderia colocar o 6 aqui em cima, mas eu vou colocar aqui galera, 6, aí vem aqui 7, 8, 9, 10. Aí eu venho aqui, 11, 12, 13, 14, 15, aí vem aqui ó, 16, 17, 18, 19, 20, beleza? Dentro desse primeiro quadrante galera, eu coloquei 20 números, agora a gente vai passar pra cá, vamos continuar né? Parou no 20, né? Aí então vem aqui ó, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Aqui galera, o 31 vai ser como dezenas fixas. Então aqui ó, 31, 31, 31, 31, 31 e 31. Aqui galera, vai ser dezenas fixas, beleza? O 31 vai ser dezenas fixas. Aí como fazer, quebra tudo? Como fazer a montagem? Galera, vocês vão pegar e ligar aqui ó, cada grupo com todos esses daqui, beleza? Ligou o primeiro grupo, você vem aqui ó, o primeiro grupo você liga aqui com 2, o primeiro grupo aqui ó, com 3, o primeiro grupo com 4, até fechar, beleza galera? Vocês ligam esse primeiro grupo até fechar. Depois que você ligou o primeiro grupo aqui galera, você vem aqui ó, no grupo 2, aí você liga o grupo 2 com aqui em cima, o grupo 2 aqui, até fechar, terminou o grupo 2, você vem aqui ó, no 3, lá em cima, 3 aqui, 3, beleza? Fechou o 3 até o 5 galera, fechou, vem aqui no 5, vocês sobem lá em cima, liga o 5, vai lá em cima no 5, vai aqui, vou até fazer aqui pra vocês galera, o 5 vai ser o último grupo né, você joga o 5 aqui, joga o 5 aqui, joga o 5 aqui, joga o 5 aqui e joga o 5 aqui, totalizando 25 jogos, beleza rapaziada? Galera, se vocês gostaram desse vídeo galera, deixa o seu like aí por favor, que ajuda bastante o canal a crescer aí galera, porque o canal tá com dificuldade pra crescer, visualização está muito baixa e o pessoal não tá deixando o seu like no vídeo aí, o pessoal tá assistindo o vídeo mas não tá deixando o seu like e assim o YouTube não notifica pra ninguém os vídeos e o canal fica em queda, o canal tá falindo, felizmente o canal Quebra Tudo tá falindo porque não tá dando visualizações E eu conto com vocês galera, pro canal não falir, beleza? Abraça aí rapaziada e logo mais tô voltando com mais um esquema, deixa aí no comentário qual esquema você quer ver no canal que eu possa tá analisando e trazendo pra vocês, valeu e fui!